E como é que foi o encontro com a Presidenta? Muito simpático. A Presidenta Dilma é simpática. As duas vezes que eu estive com ela, eu estive uma vez aqui, era uma coisa mais... de um grupo de músicos que faziam reivindicações e tal, eu vim junto. Mas dessa vez, era uma celebração, então foi mais... mais descontraído, nós conversamos um pouquinho mais. Foi muito bom. Ela falou com entusiasmo sobre a minha obra, de que ela gosta e tal. E rimos um pouco, conversamos. Eu fiquei feliz porque o Augusto de Campos seria condecorado e eu queria participar apresentando algumas coisas ligadas à obra dele. E assim fiquei ligado à festa de que gostei muito. E afinal de contas, adorei o discurso de Augusto, quando ele se manifestou. Gostei muito. E gostei de participar da cerimônia aqui, no Palácio do Planalto, porque era uma cerimônia boa, pessoas muito importantes e interessantes foram condecoradas. E eu tive a alegria de participar, porque, assim, reafirma a presença do Palácio do Planalto, o significado da presidência da República, o significado da democracia no Brasil. Isso também contou muito. Obrigado.